Música Enquanto o trabalho se dava, eu fui conversar com um dos cabos que idealizou a vaquejada da BQM. E Ismar Morim, que é o proprietário do Araspacira, que fica lá em Gravatá, no estado de Pernambuco. Explique aí essa história direito, seu moço. É, isso na verdade, muda esta parte, tem uma grande participação minha aqui. Fomos nós, junto com outros companheiros, que fundamos essa modalidade junto à BQM. Quer dizer, introduzimos na BQM e com aprovação da América Quarta Rocha Associates, premiar os animais da vaquejada. Por enquanto, no passado, a vaquejada não fazia parte dos esportes da BQM. Porque a BQM é como se fosse uma filiada à AQUA, a América Quarta Rocha Associates. Então, nós aqui no Nordeste, com outros amigos e companheiros, conseguimos dar um padrão à vaquejada, construir um regulamento que fosse acessível e compatível com as exigências da BQM. E a partir daí é que a vaquejada passou a ser prova oficial da BQM e da AQUA também.